Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Francisco, trabalho com bolos personalizados, bolos de pasta americana, chantilly, toda essa doideira que a gente vive na cozinha e já faz um bom tempinho, já trabalho com isso há uns 10 anos e hoje eu estou aqui no centro técnico da Esquire, nessa cozinha linda para testar um produto novo que eles estão lançando, que é a pasta americana pronta e eu estou aqui para falar real com vocês, vou dar todo o meu pitaco, vou falar se é boa, se não é boa, se é aveludada, se não é aveludada eu vou contar tudo para vocês, bora comigo fazer esse teste? Bom gente, vamos lá então, pasta tem 800 gramas no pacotinho e a gente vai fazer real gente, eu não usei esse pré-coqueira não a gente vai fazer como se fosse em casa o pacote abre fácil, vem em uma embaladinha de plástico vou rasgar porque eu sou ansioso bom, primeiras impressões, ela é bem macia, já de cara, a gente já consegue sovar branca, 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 muito branca detalhe, eu não untei a bancada antes de começar ela está sem nada, geralmente é o polvilho amido ela não está colando não, está indo tranquilamente vamos lá, vou fazer uma colinha aqui a gente vê isso aqui olha, ela é bem elástica, gostei da elasticidade gente bem elástica, elasticidade é muito boa na hora que a gente vai cobrir bolo, na hora que dá emenda, na hora que dá rachadura, ela ajuda bastante na hora de fechar isso, não ficar isso aparecendo, então é um ponto positivo de cara eu já achei bem legal, ela é bem lisinha, não senti nenhum gruminho, nenhuma bolinha de açúcar até agora aqui dentro, que também é uma outra qualidade, porque às vezes a gente está lá no auge da madrugada, cobrindo um bolo, cobre e tem aquele torrãozinho de açúcar no meio, perde todo o trabalho, tem que fazer de novo, tirar, fazer emenda, então achei bem interessante na embalagem, diz que a gente consegue fazer pastilhagem, massa elástica e pasta de chocolate, isso já é uma vantagem, eu acho bem legal, a gente vai testar uma modelagem com ela, só colocando CMC, só adicionando CMC, para ver se realmente ela segura, para ver se realmente ela fica legal abre com facilidade, é bem macia, então você consegue abrir ela com facilidade, bem aveludada, a gente consegue ir abusando dela sem grandes problemas sabe o que eu quero testar agora? Vamos tingir e modelar alguma coisa? bom, vamos tingir um pouquinho, para a gente ver como ela vai se comportar recebendo corante, eu acho que isso é muito importante, a gente vai testar cor, porque a cor querendo não dar uma alterada na desenvoltura dessa pasta, deixa ela um pouco mais úmida então vamos testar aqui, a gente já vai ver como ela vai se sair olha, ela tingiu super bem, não precisei adicionar amido, nem açúcar calvável, nem nada ainda, continua bem elástica, quanto mais eu sovo, mais elástica ela está ficando, isso é legal, acho que dá para, de repente, fazer até algum tipo de flor mais simples, uma coisa assim, eu acho que ela consegue ficar bem fininha para a gente poder estruturar uma pétala, alguma coisa desse jeito bem legal, vamos cobrir um bolo, para a gente testar mesmo, agora a gente vai para o teste real oficial bom, vamos cobrir o bolo, eu vou tingir um pedacinho de pasta para a gente cobrir o nosso bolinho, só para dar um destaque maior, para a gente enxergar com mais facilidade como eu vou cobrir um bolinho de isopor, então o isopor é branco, a pasta é branca para vocês enxergarem, tá bom? vou botar aqui um pouquinho, estou usando o amarelo C vamos ver vamos ver fazer quinas perfeitas também, então vamos já proteger nossas quinas a elasticidade da pasta, ela vem e ajuda bastante para a gente fazer isso na hora de fechar a emenda, às vezes a gente fica com uma rebarba muito feia um detalhe que não conseguiu fechar, então alisando a gente consegue tirar na aplicação do bolo, a pasta não deu bolha, não deu tanta bolha outra coisa que eu estou percebendo, ela rende muito ela rende bastante, um pacote de 800 gramas, eu tingi uma bolinha, eu tingi para cobrir o bolo e a gente já tem pasta, já tem pasta para fazer detalhe vamos fazer a modelagem, vou fazer um bonequinho aqui de um filme para a gente botar em cima do bolo e a gente vai começar fazendo braços, pernas e afins para depois fazer o total, vamos lá bom gente, vamos para nossas considerações de como foi fazer um bolo com ela, uma modelagem e tudo mais no geral foi muito legal, achei muito interessante, a pasta ela é elástica na medida certa consegui cobrir o bolo de uma maneira eficaz e o melhor de tudo eu acho que é o rendimento a gente pensa muito em rendimento, porque rendimento é dinheiro né, pelo amor de Deus então consegui cobrir o bolo, fazer uma modelagem e sobrar um tantinho de pasta uma embalagem de 800 gramas deu para esse bolinho de 15 e a modelagem ainda sobrou então eu acho que rendeu bem, foi bem legal, é elástica, é acetinada, conseguiu estruturar de uma maneira bem legal a gente está com a boneca em pé, está sequinho, está durinho, ficou bem boa consegui fazer quinas com ela, que às vezes é bem difícil, então a elasticidade dela me permitiu fazer essas quinas que ficaram bem legais usei também para molde de silicone, que é uma coisa que a gente usa muito em casa né que querendo ou não adianta tempo, dá para a gente correr um pouquinho mais, fazendo molde de silicone um detalhezinho ali para esconder uma imperfeiçãozinha então fez o molde de silicone de uma forma legal, ficou certinho, estruturado, bonito a pasta é super branca, então te traz mil e uma possibilidades de cor, aqui eu tingi, tirei o branco dela deixei um pouco mais amareladinho para vocês conseguirem enxergar de uma forma melhor mas nas considerações finais ela é um ótimo produto, uma pasta bem boa, lisa, acetinada, abre de uma forma bem tranquila a gente não precisa fazer muita força porque os nossos custos agradecem assim, eu estou bem surpreso, bem surpreso, gostei bastante de trabalhar com ela você também quer conferir esse lançamento? vai para qualquer loja de confeitaria do Brasil, ela já está disponível em todo lugar compra e faz os seus testes, mas um detalhe, a gente quer que vocês postem e marquem a gente a gente quer ver o que vocês estão fazendo, o que vocês estão inventando com a pasta americana pronta da Sperk então até a próxima gente, que um tchau é muito demais, vamos dar tchau então até a próxima, até o nosso próximo teste, próximo lançamento, a gente fica muito ansioso e eu quero ver todo mundo testando, tá? beijos e tchau! tchau!